Mais de 500 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países fronteiriços desde o início da ofensiva militar russa, em 24 de fevereiro. Os dados são do balanço mais recente da ONU, divulgado nesta segunda-feira. A Polônia recebeu a maioria deles, cerca de 281 mil. Só no domingo, os guardas de fronteira informaram que quase 100 mil pessoas chegaram ao país procedentes da Ucrânia. Mais de um milhão e meio de ucranianos já viviam em território polonês antes da ofensiva russa. Agora, a população se organiza nas redes sociais para arrecadar dinheiro e medicamentos, oferecer abrigo, refeições, trabalho ou transporte gratuito para os refugiados. Países como Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia também receberam um grande número de pessoas. A agência da ONU informou ainda que 36.600 ucranianos buscaram refúgio em outros países europeus mais afastados das fronteiras, como este adolescente que chegou à Alemanha com a mãe e o irmão. Realmente espero que nosso exército consiga lidar com isso. Acredito neles de todo o coração. E acredito fortemente que vamos voltar para casa em insegurança e que todos estão lutando pelo nosso país. A maioria dos refugiados são mulheres e crianças. Os homens ucranianos entre 18 e 60 anos, em idade de combate, foram proibidos de deixar o país para lutar contra a invasão russa.